Dois minutos, segundo tempo, partiu pra barra pela direita, levantamento da grande área, vai tentar o toque de cabeça do Vangil, saiu o goleiro, o gol tá aberto, chegou de primeira, travou, tá aberto, tá aberto, entrou, gol da equipe do Maringá, lutou aqui na frente, acreditou na jogada da equipe do Maringá, saiu o gol, tava aberto, mergulhou, tava caído, mesmo caído, já se colou ali, chegou de primeira, zagueiro, meteu pro fundo da meta da equipe do Curitiba, explode em alegria, se não me falha, meu amor, o último toque foi do Fabiano Zagueiro ali. Fabiano. Vai pintar o gol, limpa pra esquerda, bateu pro gol, tome ele, gol. Gol. É, do Curitiba, do Verdão, é o primeiro em dois mil e quatorze, no toque da franja, mano, ele é Manco, ele é dobil, após dobrar pra esquerda, bateu um pedaço contra a pressa do goleiro, meio da equipe do Maringá, na marca de vinte e cinco, repreendou vinte e cinco minutos, cinco do tempo, explode em alegria, e o torcedor coxa brinca pela primeira vez, Manco, modificando o placar da rede, Transamérica, fazendo a festa do torcedor das arquivancadas, e fazendo a festa, aprende a festa dos torcedores, nas ruas da cidade de sorriso, tá no seu carro, hoje a Transamérica, mete o dedo, meu, mete o dedo e buzina. Tem, Curitiba, bom momento, olha o Maringá, abre o jogado, na área, tentou, bateu pro gol, tome ele, gol, 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 é, do Maringá, do contra-ataque, tentou lançamento na frente, deu cinto, vem que iniciou, jogando.